Vem aqui, ué, você não duvidou? Você não falou que não ia dar certo? Montar é fácil, cabia funcionar. Não, 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 não muda de assunto não, você falou que não ia nem caber. Vai pegar na roda, ó. Não vai pegar a roda abaixada por quê, ô cabaço? Vai pegar. Vai, admite, seu filhão gênio. Vai pegar na roda. Fala no vídeo aqui, ó, fala pra galera. Vai pegar na roda. E aí, rapaziada, fala mesmo, Faustino aqui começando mais um vídeo. E hoje é o seguinte, mano, hoje eu quero ver se a gente definitivamente consegue colocar o turbo na CBA, mano. Encaixar o turbo, ver se o meu coletor que eu fabriquei, se ele deu certo ou se ele não deu certo, mano. Eu tô bem... Ai, tomara que não tenha dado errado, mano, senão eu tô ferrado. O que que tá acontecendo na minha vida, rapaziada? Eu tô fazendo um milhão de projetos ao mesmo tempo, tá ligado? Que isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. É boa por quê, mano? Porque, tipo assim, nessa crise que a gente veio vivendo no país há um certo tempo, né, agora parece que as coisas estão querendo começar a melhorar, você ter muita coisa pra você fazer e não estar parado é ótimo, entendeu? É ótimo. Mas isso também, mano, acaba deixando a gente muito ocupado com a cabeça em mil coisas, tá ligado? Então a gente acaba não tendo tempo pra nada, a gente fica cansado o dia inteiro. E parece que não, mano, mas o cansaço mental eu acho que é pior do que o cansaço físico. Eu tô me referindo, rapaziada, é o momento que eu tô vivendo, tá ligado? As peças que eu tô produzindo pra vender no meu site, que é isso aqui, ó, lojafotino68.com.br. As alavancas de engate rápido pro AP, downpipe Golf GTI, produção de vídeo, produção disso aqui, contrata a gente daqui, contrata... Mano, é muita coisa. Mas tudo vai dar certo, mano, tudo vai valer a pena, uma vez só que você faz as coisas e depois fica meio que engatilhado, então vambora que vai dar tudo certo. Eu não sei se você acompanha o canal ou não, mas o que que está acontecendo aqui, mano? A gente tá turbinando a minha CB1000. E nos vídeos passados a gente fez o que, mano? A gente passou vários vídeos tentando desenvolver um coletor de escape, moleque. Pra quem não sabe o que é o coletor de escape de uma CB1000 turbo, é o que vai coletar os gases do esclamento pra mandar pro turbo, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Tá ali que eu esqueci minha câmera em casa, mano. Que tipo de youtuber que sai pra gravar e esquece a câmera, mano? Eu tô gravando com o celular mesmo pra não perder a viagem, tá ligado? Agora é 3 horas da tarde. Eu cheguei aqui na firma 8 horas da manhã e só consegui parar pra gravar isso aqui agora, mano. Se for falta de fé. E tá aí, mano. Pra você que não acompanhou os vídeos passados ou pra você que não era inscrito e não tava acompanhando o canal, esse aqui é o coletor de escape da nossa CB, mano. Tem todos os vídeos pra trás aí de todo o processo de criação até esse exato momento. Então, se você não assistiu os vídeos passados, mano, eu peço que você nem assista esse aqui. Clica aqui na descrição. Aqui na descrição vai ter um link escrito a história da CB1000 turbo, alguma coisa do tipo. E você pode acompanhar toda a fabricação disso aqui até esse exato momento, mano. E aqui é o seguinte, rapaziada. Se você for ver, ele tá num gabarito, tá ligado? Tá só ponteado, mas bem fraquinhos os pontos de solda. E eu vou fazer o quê, mano? Hoje é a hora da verdade, moleque. A CB1000 tá sem coletor. A gente vai ter que fazer o quê? Vamos pontear melhorzinho. Deixar um pouco mais de resistência. E aí a gente vai arrancar o coletor aqui do gabarito, né? Arrancar os pontinhos de solda aqui. Vamos encaixar... Aliás, vamos encaixar não. Vamos lá buscar a turbina agora, pera aí. Tá aqui, mano. A turbininha que a gente vai usar. Se liga na base do nosso engate rápido porque eu tô fabricando por um câmbio do Apia, mano. Tá lindo, hein? Agora sim, mano. A gente vai encaixar a turbina aqui, tá ligado? Vamos tirar aqui, vamos pontear tudo certinho. Vamos encaixar a turbina aqui. E vamos colocar o coletor aqui no lugar pra ver se deu certo, né, mano? Pra ver se as medidas que eu fiz, se vai caber a turbina, se vai dar tudo certo. Agora, moleque, agora. Hora da verdade pra vocês e do desespero pra mim. Porque se esse bagulho tiver dado errado... Ai, velho. Vocês não têm noção do trabalho... Quer dizer, vocês têm noção sim do trabalho que foi pra fazer isso aqui. Mas Deus abençoa, vai dar certo. Estou ansioso pra saber se vai dar certo isso aí, hein? Vai dar. Não, ficou bonito. Ficou agora. Se vai caber na... Ah, vai com o gabarito aí, né, meu? Isso que é o problema. E se eu fiz o gabarito errado? Tomara, Deus. Se é filho do João, filho do João não erra. Agora aqui, reparei, já ponteado. As conexõezinhas aí, todas as emendinhas. Vai ficar um pouco mais resistente e aguentar o peso do turbo, tá ligado? Fiquei de cara, mano. Achei que fosse ficar mó diferente um tubo do outro. Ficou bem parecido aí. Já queria fazer aquele velho pedidinho, mano. Pra você que gosta desse conteúdo, pra você que curte esses vídeos que eu trago fazendo essas gambiá, que eu faço, essas invenção. Já deixa seu like, deixa seu comentário. Se você não tiver o que comentar, não tiver um elogio pra fazer, pode xingar, escreve Faustino. Tô aqui, escreve qualquer coisa, mano. Mas o seu comentário é muito importante mesmo. Você não tem noção. Comentário, likezinho, né, pai? Por que eu não gosto de vir filmar com o celular, mano? Porque eu tenho que ficar com a mão só e a câmera tem tripé. E muita gente sugeriu de eu colocar a GoPro lá na cabeça, pra eu ter as duas mãos e tal. Mas, mano, sinceramente, eu não acho que fica massa o tipo de vídeo pra GoPro lá na cabeça. O som não fica bom. E foi. Na primeira vez eu vou pegar meu filho na mão. bota na placenta. Olha aí, mano, que coisinha. Minizinho, coletor pequenininho. Vou dar uma averiguada aqui se não precisa de mais um ponto em algum lugar. Mas eu acho que não. Isso aí, mano. Vamos prender a turbina no lugar. Prender a turbina no lugar não, né, mano? Vamos encaixar essa inhaca aqui pra ela ver se deu certo. Olha, faz mais de um mês que eu tô fazendo o negócio e ainda não entendeu o que eu tô fazendo. Não vai dar certo. Ah, não vai, não. Toda vez que você falou que não deu certo o que aconteceu depois, você caiu de bundes. Não deu certo. Qual que é a sua dúvida? Fala pra mim qual é a sua dúvida. Não vai caber nos passos ali. Lógico que vai, rapaz. Calma aí, então. Vai lá trabalhar. Na hora que acabar eu te chamo. Aí, rapaziada. É o pai desacreditando de mim, mano. Calma aí que você vai colocar essas porquinhas aqui no lugar. Aí ele vai ver. O bagulho aqui, moleque, ó. Vocês viram que deu uma encaixada aí. O coletor, essa parte aqui do coletor, ó. No cabeçote, aparentemente, deu certo, ligado? Foi ele buscar as porquinhas pra gente prender ali. E agora é questão de honra, mano. Então o velho falou que não vai dar certo. Toda vez ele fala pra zoar, toda vez ele quebra a cara. Vai. Vamos prender o coletorzinho aqui. Sonho, tá zoando aqui, mogueira. Será que se eu cantar aqui no vídeo vai dar direito autoral, rapaziada? Porque vocês estão ligados que eu canto igualzinho, né, mano? Vai que o YouTube confunde com o artista original e começa a desmonetizar meu vídeo. Então acho que eu não vou nem cantar dessa vez. Aí não dá pior, né, mano? Olha isso aí, mano. Olha na moto como é que ficou. Rapaziada do céu. Agora me surpreendi que bagulho, hein? Meu amigo, que coisa mais linda do mundo, velho. Eu gostei, mano. Gostei pra caramba. Todo o meu gosto. E agora o principal, vou colocar a bichinha ali. Só que, ah, só um detalhe. Só o coletor ali não vai aguentar o peso da turbina. Vai trincar com certeza, ainda mais por ele ser de inox, sabe? Então a gente vai ter que fazer um reforço entre a base da turbina e alguma parte do chassi do motor pra aguentar. Porque senão vai quebrar com certeza, mano. Não tem nem dúvida disso aí. Mas, ô, na moral mesmo, rapaziada, 20 mil likes, mano. Será que a gente tem 20 mil pessoas aqui que estão curtindo esse conteúdo de verdade? Vamos ver, fortalece aí. Deixa eu buscar os parafusos e a gente vai prender a turbina já. Vamos dar mole? Vem cá. É, agora não posso, né? Meu Jesus amado. Olha que bagulho fabuloso, mano. A CB1000 com turbo. Meu irmão do céu. Rapaz, se esse negócio vai dar certo aqui pra frente, eu não sei. Mas tá ficando bem louco isso tá, hein? E aí? 20 mil likes no vidinho? Vamos ver se são foda mesmo. Apaziada, eu não tô nem acreditando, mano. A gente conseguiu desenrolar isso aqui, velho. Eu comecei com essa ideia de turbinar a CB1000. Eu acho que já foi mais de um ano atrás, mano. Muito mais de um ano atrás. É, louco, pô. Tô fazendo o bagulho mesmo. Tá saindo. Você que me ajuda pra caralho. Vai ser o primeiro avião do meu pai, porque meu pai duvidou de mim, você não duvidou. Caraca, mano. Hã? Da hora, hein? O seu mato não ficou? Não show, hein? O bagulho ficou da hora, mano. Olha que eu tô fazendo pra caramba. Caramba, ficou olhadinho. Ficou olhadinho, não. Ficou do jeitinho que tinha que ser. Fiquei com um pouco de medo, mas, mano, eu navei. Olha aí. Ficou da hora, hein? Imagina só o bagulho saindo com o escape aqui, ó, Hermes. Diretão aqui, ó. Ficou um direto? É daqui, é daqui, ó. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Ah. Eu quero ver a cara daquele bunda mole, na hora que eu for lá mostrar pra ele. E aí, chegado? Vamos ali em cima ali pra gente trocar uma ideia. Olha, tá trabalhando pra caralho, hein? Nossa, vai trabalhar de boa. Não é que eu trabalho um pouquinho pra você, não? Não tá cansado, não? Hã? Tá suave aí? Chupa um piruleto. Eu quero ver a sua cara de tonto na hora que você vê o negócio pronto. Olha o tipão. Olha o que trabalha. Ficou uma caninha, né, mano? Até porque eu não chupo cana, hein? Pode ir não, Vi? Pode ir não. Vem aqui. Ué, você não duvidou? Você não falou que não ia dar certo? Montar é fácil, caber é funcionar. Não, 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 não. Não muda de assunto, não. Você falou que não ia nem caber. Vai pegar na roda, ó. Não vai pegar a roda abaixada por quê, ô cabaço? Vai pegar. Por que eu baixei a frente da moto? Vai pegar. Vai, admite, seu filhão gênio. Vai pegar na roda. Fala no vídeo aqui, ó. Fala pra galera. Vai pegar na roda. Repete comigo, viu? Repete comigo. Ah, cagar, rapaz. Não vai pegar na roda, não, rapaz. Porque não tem como. Mas por que você acha que eu gangorrei a moto aqui, ó? Que eu catraquei a moto pra baixar a frente dela? Vai passar a mola aqui nesse tempão abaixado. Vai cansar a mola aí já. Ah, é mesmo? Eu não admito, mas ele tá ligado que eu sou um gênio. Ai, mano. E agora? O que eu tenho que fazer aqui, mano? É isso aí, tio. Antes de soldar, soldar, soldar mesmo, a gente tem que planejar mais algumas coisas. A pressurização, ela vai passar por aqui, ó. Vai ser chatinho de fazer também. Fazer uma corrida aqui. Vai ter que passar por aqui, ó. No meio desse tubo aqui, ó. E vai subir aqui e vai entrar na caixa de filtro de ar. Que logo, logo, quer dizer, logo, logo, não, né? Nos próximos vídeos, toda a caixa de filtro de ar original e fabricar um airbox. Fabricar uma caixa de filtro, uma pressurização. Porque se a gente colocar... Primeiro que nem tem como colocar aqui. Segundo que se desse pra colocar, ia vazar a pressão pra todo lado. Não ia aguentar, entendeu? A não ser... Pelo aí, mano. Acho que com 0,5 de pressão é capaz de não ter a BO, não. Depois a gente pega uma caixa de filtro de ar usada. Aí é em cima dela, mano. Ó, você que manja, você que tá assistindo aqui, ó. Faz o seguinte, você que tá assistindo esse vídeo. Manja de preparação, manja de carro com eu. Comenta um bagulho pra mim aí. Vocês acham que se a gente conseguir conectar a pressurização aqui na caixa de filtro de ar original e eu conseguir vedar ela filezinho, de alguma forma, sei lá que aguenta 0,5 de pressão? Não tenho nem ideia, mano. Eu acho que aguenta suave, não aguenta não? Responde pra mim aí, rapaz, no tempo dela. Se bem que eu acho que o tchan é a gente fazer isso aqui mesmo, né? Ah, eu sei lá, Mike, que eu quero fazer esse negócio. Tá me espritando a cabeça. Vou desmontar aqui agora, rapaz, pra gente poder fazer aquele testezinho do papel, duto por duto, que eu fiquei de fazer no último vídeo e não fiz. Eu não queria desmontar mais, mano. Eu ia deixar aí pra eu começar a trabalhar a partir daqui. Só que eu vou desmontar porque eu fiquei devendo esse testezinho pra vocês. Então eu vou desmontar aqui agora e a gente vai fazer. Então, hein, o que consiste esse teste, rapaziada? A gente tem que saber aqui qual que é a influência que um cilindro, né? Os gás de um cilindro, tá tendo no outro, tá ligado? Porque não pode ter conflito de gás aqui dentro. Tipo, o gás do escape desse duto aqui, briga com esse, em vez de eles se ajudarem a sair e ir pra turbina, eles ficarem brigando e retornando aqui dentro, entendeu? Basicamente isso, o que é melhor pra vocês em outros vídeos. Então o teste é o seguinte, a gente vai meter ar comprimido aqui, ó. Joga o ar aqui. Teoricamente, esse ar tem que entrar aqui, sair pra cá, sem influenciar nos outros. Como que a gente vai saber? A gente joga o ar aqui, coloca o papelzinho aqui, ó. Mano, o ideal, o ideal mesmo, né, se esse coletor pulsativo, principalmente, seria o quê? Seria tipo a gente jogar ar nesse aqui, né, e no caso do pulsativo seria o cilindro 1, o cilindro 4, né, os dois aqui. A massa de ar que sai, ajudar a sugar os gás daqui, entendeu? Então é um cilindro ajudando o outro. Como aqui a gente fez mais ou menos um monofluxo separado aqui no meio, eu espero que pelo menos a gente jogue o ar aqui, e aqui ou sugue nos três, ou pelo menos não faça nada. Mas, se a gente jogar aqui e ele soprar o papel, aí não é tão bom, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. É, rapaziada, aparentemente tá tudo certo, mano. Não teve nenhum que expulsou o papel com força, tá ligado? Então tá suavão. Menos mal, mano, menos mal. Negócio, já voltei a turbina no lugar aqui, ó. Já coloquei ela de novo do jeitinho que tava, porque agora eu dependo dela estar ali, tá ligado? Pra eu poder terminar a parte de desenvolvimento de todo o resto do projeto. E agora, basicamente, falta fazer o que, mano? O mais difícil é fazer a pressurização, que ela vai sair um cano dali, né? Como eu falei pra vocês. Vai passar por aqui e vai entrar numa caixa que talvez a gente fabrique, talvez a gente use o original, não sei, mas eu acho que a gente tem que fabricar mesmo, não vai ter jeito. E depois é ligar canal de lubrificação, canal de retorno de óleo, e nananá. E essa parte menos chata, porque é chata pra caramba também. Meus queridos, eu sei que vocês gostam muito desse conteúdo. Tudo do original aqui no YouTube, tá ligado? E eu só tenho a agradecer, mano, porque assim, as coisas na nossa vida, nada acontece por acaso. Se hoje eu tenho condição de fazer isso, é porque, tipo, lá no passado, meu pai plantou, trabalhou, colheu, conseguiu construir uma empresa que dá suporte pra poder fazer isso. Se meu pai não tivesse essa empresa aqui, mano, eu não conseguiria estar fazendo isso aqui, tá ligado? Então eu cresci em cima disso aqui, eu nunca fiz faculdade de engenharia, nada, mano. Tudo que eu aprendi foi indo lá, fazendo. Muitos anos, né, rapaziada, que eu venho fazer minhas gambiarras aqui, então você vai aprendendo. Às vezes a galera comenta, ah, que o Faustino é o único youtuber que faz isso, mas é porque talvez os outros não tenham oportunidade de fazer, entendeu? Pode ser isso. Mas, eu falando por mim mesmo, mano, eu só tenho a agradecer ao meu pai por ele ter esse espaço pra poder fazer, trazer esse conteúdo legal pra vocês, as oportunidades que a vida inteira ele me deu desde quando eu era adolescente, né, pra eu poder crescer na vida. Tem coisas na vida, rapaziada, que a gente não pode controlar, tá ligado? Eu não posso controlar ter nascido filho do meu pai, tipo, meu pai ter trabalhado e construído uma empresa dessa, construído uma indústria dessa, eu não tenho como controlar isso. É fato que muitas pessoas, mano, tem muito mais oportunidade do que eu e muitas pessoas tem muito menos oportunidade do que eu, mas eu acho que o que mais vale, rapaziada, é a gente sempre manter a humildade, independente de você ser rico, você ser pobre, você ser milionário, você ser miserável, porque no fim das contas, rapaziada, é isso que vai contar, tá ligado? Às vezes a pessoa que tem um pouco menos de oportunidade de fazer as coisas tem que ralar um pouco mais, às vezes as coisas é mais fácil pra quem já tem mais dinheiro e tem mais oportunidades, mas isso, mano, não é sinônimo de felicidade, dinheiro não é sinônimo de felicidade, você ter todo o dinheiro do mundo, tem muita gente que tem todo o dinheiro do mundo e não é feliz como uma pessoa batalhadora que tá todo dia buscando objetivos e querendo crescer na vida, é o desafio, tá ligado? Esse desafio faz a gente, mano, motivar a gente todo dia a crescer, todo dia querer melhorar, imagina se você tivesse tudo na vida, que merda que seria? É, mas seria chato, tá ligado? Não seria tão legal quanto você buscar, mas é isso aí, rapaziada, nem era pra estar filosofando tanto nesse final de vídeo aí, quem curtiu o vídeo, deixa o like, por favor, vamos regaçar no like, vamos regaçar no comentário, se você quiser comprar qualquer produto meu, meus produtos de performance que eu tô desenvolvendo, boné, camiseta que tá chegando agora também, inclusive isso aqui é um protótipo, que eu tô usando aqui, não tem estaba, não tem nada, mas o tecido, o melhor tecido que tem, é só você acessar aí, demorou, loja, faustinomeoito.com.br e se inscreve no canal pro próximo vídeo, tamo junto! E aí